Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Este é o quarto debate democrático aqui na TV Câmara de Marília, programa que discute e se aprofunda em temas que são com maior frequência debatidos entre a nossa população. E o tema desta semana é o Estatuto do Desarmamento. A restrição ao porte de armas no Brasil deve continuar? O Estatuto deve ser revisto? E a compra de armas por qualquer cidadão deve ser liberada? E aí, vamos debater isso agora? Vem com a gente! Começando aqui na TV Câmara de Marília, o programa Debate Democrático. Lembrando que estamos também no canal 61.3, Sinal Aperto, HF Digital, e canal 21 pelas operadoras Net e Life. E pela internet também no site da Câmara Municipal de Marília, o camar.sp.gov.br. Também no nosso Facebook, a fanpage da Câmara, o arroba Câmara Marília, e o YouTube TV Câmara Marília, onde você também vai poder acessar livremente o nosso conteúdo. E no Brasil, o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor no dia seguinte à sanção do então presidente Luiz Nácio Lula da Silva, no dia 23 de dezembro de 2003. Trata-se da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004, e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. É um assunto polêmico, controverso. Tem quem diga que é um absurdo impedir que o cidadão de bem possa ter sua arma de fogo para se defender. Já outros falam que quanto mais armas de fogo à disposição da população, mais mortes acontecem. E para debater este tema, tão importante o Estatuto do Desarmamento, conto com a presença do atual presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Eu que agradeço o convite e quero aqui, de pronto, já te cumprimentar por mais esse espaço de comunicação com a população de Marília, que está aberto, que é o debate democrático, sempre visando dar a maior transparência possível aos trabalhos que são executados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal. Do outro lado, também aqui para fazer parte deste debate, estamos recebendo o vereador José Carlos Albuquerque, do PRB. Ele é policial militar da reserva. Muito obrigado pela presença, Albuquerque. Eu que agradeço nessa oportunidade de cumprimentar aqui à mesa o nosso presidente, delegado Wilson Damasceno, a sua pessoa, Laperuta, em seu nome, cumprimentar todos da TV Câmara, parabenizar pelo trabalho que vem colocando aí à disposição na nossa população. E aqui estamos para debater mais esse tema aí, que a população está para se colocar para a população decidir nas próximas eleições aí, se for aprovado o projeto lá no Senado. Eu acho que essa discussão vai ser muito boa. E eu vou então ouvir já a opinião dos dois, mas antes eu quero trazer um vídeo produzido pela TV Senado, pois a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa a proposta para a realização de um plebiscito que aconteceria simultaneamente com as eleições do ano que vem, em que a população brasileira decidiria sobre a revogação do atual Estatuto do Desarmamento, que restringe a circulação e também o porte de armas de fogo e munições no país. Vamos conferir o vídeo. O que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça é um projeto de decreto legislativo que propõe um plebiscito sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento. O relator, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, é favorável à consulta popular e apresentou o relatório na última reunião da comissão, quando esse relator recebeu um pedido de vista coletivo, ou seja, mais um tempo para os senadores analisarem o conteúdo dessa proposta. Petecão sustenta que, em um tema sensível e importante como a liberação das armas, nada seria mais democrático como a consulta direta à população. Para evitar custos, o plebiscito será feito junto às eleições de 2018. O eleitor deve responder sim ou não a três perguntas. A primeira delas, deve ser assegurado o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e residência em área rural? A segunda pergunta, o Estatuto do Desarmamento deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte de armas de fogo a quaisquer cidadãos que preenchem os requisitos objetivamente definidos em lei? E a terceira, semelhante à segunda, apenas acrescenta o questionamento sobre a posse de armas, já que a segunda trata do porte. O autor, o Hidor Moraes, do PP de Goiás, argumenta que mais de dez anos depois da promulgação do Estatuto do Desarmamento, a criminalidade não caiu, pelo contrário, os homicídios aumentaram em 20%, chegando a 60 mil assassinatos por ano. Ele defende que facilitar o porte e a posse de armas por cidadãos comuns pode inibir a violência, pois os criminosos teriam receio de encontrar resistência. Tá então, né, essa questão do Senado, a discussão que está acontecendo no Senado, agora eu quero saber dos dois, né, a opinião de cada um sobre o Estatuto do Desarmamento, a possibilidade dessa alteração, é bem-vinda, né, ou não? Começando então com o delegado Luiz Damasceno, a sua opinião sobre o Estatuto, você acredita que ele é favorável à população ou não? Eu tenho comigo que o desarmamento, tanto quanto possível, ele é benéfico à população, de forma geral, porque o indivíduo, aquele que é, entre aspas, chamado bandido, o ladrão, que chega numa residência, por vezes, ele chega na surpresa, ou num estabelecimento comercial, numa empresa qualquer, numa indústria, onde ele já vai preparado, ou ele vai entrar já com todo um artimanho, tudo já arquitetado, para executar o ato, ou ele vai pegar no vacilo. Daí, eu vejo que a pessoa, estando com a arma na sua posse, ela não vai ter muita possibilidade de reação. E se tentar, e naquele ímpeto de tentar reagir, estando em poder da arma, e que não já aconteceu, como já cansamos de ver isso, estará sujeito, sim, a um evento fatal, que não vai ajudá-la em nada. Eu me recordo bem de caso, que a pessoa está, ela estava em casa, reagiu a um assalto, matou um dos ladrões, mas tinha o segundo, que executou ele. Então, até que ponto é favorável você ter uma arma consigo? Portar uma arma na rua, que benefício vai trazer se você for perdido de surpresa? E que é o que realmente, e geralmente acontece. Agora a opinião do Albuquerque, o Albuquerque também acredita que o estatuto deveria ser alterado, deveria ter essa mudança, essa alteração do estatuto, Albuquerque? Olha, no meu modo de ver, e justamente à frente da Associação de Cabos Soldados, onde nós lidamos com policiais militares, tanto nativo como inativo e também como policiais da reserva, a grande necessidade, logicamente, de se ter uma arma para atuar contra a marginalidade, isso é muito importante. A população, no modo geral, critica que, quando ela entregou as armas, quando ela desarmou, e a facilidade aí, nas ruas aí, hoje até entregando peças de armamento pesado por correio, e a bandidagem mais armada ainda do que anteriormente, se nós formos levar por esse lado aí, alguma coisa está errada. O nosso governo federal, as fronteiras, as formas de fiscalizar a entrada de armamento dentro do nosso país, o tráfico, infelizmente, parece que comanda até Brasília. Então, nesse ponto de vista aí, nós fizemos um estatuto de armamento, houve grande redução, eu estou vendo aqui um gráfico, em 2003 para 2013, houve 169 mil vidas poupadas, doutor Damacela. Então, para alguma coisa serviu o estatuto. Com essa retirada de armamento das ruas, houve uma diminuição de mortes em razão da arma de fogo, de estar em posse da população no modo geral. Então, nós poupamos 160 mil vidas. Isso vem mostrar a importância do estatuto de armamento. Lógico, tem que se aprimorar, tem que colocar algumas regras, facilidade para a pessoa de bem obter a sua arma. Na realidade, o estatuto de armamento não proíbe a aquisição de arma, ele proíbe o porte e a posse ilegal da arma. Então, é nesse sentido que tem que haver uma discussão e colocar um freio, colocar obstáculos maiores para a aquisição dessa arma, para as pessoas que não preenchem os itens necessários que a lei hoje obriga. Então, não pode ter facilitação, não pode ter facilidade para a pessoa chegar lá, adquirir uma arma e portar essa arma. Portar já está proibido. A pessoa pode até adquirir o registro da arma para ter lá no exterior da sua casa, no seu veículo, mas como posse, como porte, já não. Então, nesse sentido, também sou favorável a um estudo maior, até um previscito da população para deixar a população mais uma vez decidir. Só dizer para a nossa população que índice da polícia militar, da polícia civil, reduziu e muito o homicídio no nosso estado de São Paulo, no Brasil, da progulação da lei de 2003 para cá. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse tema do estatuto de desarmamento e até falar um pouco mais sobre, porque hoje a aquisição ainda é permitida, como destacou o vereador Albuquerque, por pessoas maiores de 25 anos. Fazendo os cursos, tudo mais, manuseio psicológico. As pessoas, elas podem adquirir, tem que ter 25 anos no mínimo, possuir ocupação lícita e residência certa, também comprovar a idoneidade por meio de apresentação de certidões negativas, antecedentes criminais, antecedentes negativas de distribuição de processos criminais, não estar respondendo processo policial, apresentar capacidade técnica de aptidão, como disse o delegado, também apresentar capacidade técnica psicológica e declarar efetiva a necessidade de ter o revólver, de ter essa arma. Tem que se colocar ali como precisa mesmo. Algumas pessoas, às vezes, moram em locais afastados, elas têm esse direito de ter, sim, a sua arma, mas o porte já é outra coisa, é outra história. A gente vai fechar esse primeiro bloco, mas eu quero ouvir a opinião do vereador José Luiz Queiroz, que já que nós ouvimos também outros vereadores, nós estamos aqui com o delegado Luiz Damasceno, também com o Albuquerque, mas também ouvimos alguns vereadores fora aqui dos estúdios. A gente confere agora a opinião do Luiz Queiroz sobre esse tema. Na verdade, eu acho que nós devemos, sim, rediscutir o estatuto do desarmamento. O que não dá para a gente aceitar é os bandidos completamente armados, com armamento pesado e a população refém numa absoluta insegurança. Então, acredito que a gente precisa voltar com esse assunto, rediscutir, e é necessário, sim, de repente, algumas categorias, pessoas que passem por exames rigorosos, elas poderem ter o direito de se defender da legítima defesa. Então, sou a favor que o brasileiro faça essa discussão do estatuto do desarmamento. Está aí, Rita, a opinião do Zé Luiz. O Zé Luiz, ele caminha na mesma linha que foi falado pelo vereador Albuquerque, que a gente tem que reforçar, que é a necessidade de imprimir um rigor maior, uma fiscalização maior nesse tráfico de armas, de munições que acontece no país. As fronteiras nossas, a gente sabe, elas são extensas, mas é importante, é necessário que o país se estruture no sentido de coibir, de evitar um sistema de inteligência maior que tenha, inclusive, a participação do exército brasileiro no sentido de identificar locais onde estão sendo fabricadas essas peças, que foi recentemente mostrado por uma emissora de televisão, não é isso, Albuquerque? Que vem as peças separadas, monta lá um fuzil igual ao original, com o mesmo poder de fogo que aquele que é fabricado legalmente, já vem pronto. então é um absurdo, há necessidade de se discutir inclusive isso, o poder de estrutura bélica que está nas mãos do crime organizado, para assaltos, grandes assaltos, para assalto em residência, isso tudo é algo que precisa ser debatido com maior profundidade. A questão de a pessoa estar desarmada em casa ou não, vai depender logicamente da sua condição pessoal, da sua aptidão, como está na lei, já está na lei autorizando a posse da arma desde que ela tenha aptidão para manuseio da arma de fogo, tenha condições psicológicas para isso, nós, o vereador Albuquerque, também policial militar, nós tivemos toda uma preparação, todo um treinamento para ascender a esse cargo de policial, nós tivemos que passar por um processo psicológico, uma aptidão psicológica, todo um trabalho de longa data nessa área e sabemos como que funciona, de repente, se você não estiver preparado, você vai praticar um ato, às vezes, até impensado, achando que está sendo assaltado, não está, são situações complicadas você estar com a arma de fogo na mão, eu já me vi diante de um caso que me vem agora à memória, dentre tantos, nos 26 anos de delegado de polícia, de um tempo aqui em Marília que a polícia estava atrás de um estuprador, Lapiruta, atrás de um estuprador, e de repente estamos ali próximo onde é hoje a polícia federal, era o PAV na época e surgiu a notícia de um rapaz que aparentemente seria o que estuprou, estava estuprando na cidade as mulheres, ele está andando na BR-53, a gente estava por ali com a viatura, vamos para lá, cantando no rádio, o instinto policial é vai de encontro do negócio, entendeu? E fomos para lá, chegamos lá, está o rapaz da beira da estrada andando com algo por dentro da blusa, da camisa assim já saliente, o cara está armado, vamos lá, encostamos, mão para a cabeça, não é assim, Albuquerque? Tem que ser, já empunhando e não mexe, ele não fez, Albuquerque. Ele não fez o que nós pedimos, o que ele fez? Ele levou a mão, levou a mão e puxou e era um dessas sacolinhas duras da loja Alba que ele tinha embrulhado, enfiou por dentro da calça e jogou a camiseta por cima. Não era faca, não era arma, não era nada. Ele tirou, mostrou, era um, sem falar nada. se eu não tenho um reflexo para esperar o momento certo, se o investigador que está comigo apontando para ele, o que tinha acontecido? Mais um homicídio. Eu tinha executado ele ali, então, é preciso que a pessoa esteja preparada emocionalmente, psicologicamente e tenha aptidão para poder portar uma arma, não é assim, vamos armar. Tem que ter controle da situação. Controle, tem que ter controle de si primeiro para depois ter a possibilidade de agir. Então, eu conto esse fato aqui porque uma coisa a gente está conversando aqui, outra coisa você está no calor do fato. É diferente o negócio. Quando você está na linha de tiro, os minutos ali, os segundos são muito importantes para você tomar aquela decisão. É milímetros, milésimos de segundo. Então, você imagina uma pessoa assustada dentro da sua residência, alguém mexeu na porta dela lá e ela, antes de ver o que está acontecendo na porta, ela já pega e dispara contra a porta. De repente, pode ser um filho dela que está chegando. Então, tem que ter todo um raciocínio. Isso já aconteceu. Tem que perguntar. Então, algumas perguntas rápidas que você faz. Quem é? não vai responder, vou atirar. Tem que ir preparando. Você tem que ter esse preparo. Certo é que não é que qualquer um pode hoje empunhar uma arma. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta para também ouvir daqui a pouco a opinião da população de Marília, o que eles estão achando na rua sobre essa possibilidade da reformulação, talvez, do Estatuto de Armamento aqui no nosso debate democrático. até já. E voltamos então para falar um pouco mais sobre o Estatuto do Desarmamento. Estamos com os debatedores aqui, o delegado Wilson Tamaceno, presidente da Câmara, que se posiciona favorável na restrição ao porte de armas e também com Albuquerque que acredita que o porte poderia ser até liberado, em alguns casos, ao cidadão de bem. Agora vamos ouvir também a opinião da população aqui nas ruas de Marília. Confira. Não, acredito que não. Por quê? Ah, é muito perigoso, hoje em dia é muito furto, muita morte, muita gente meio assim que às vezes faz as coisas sem pensar, então acaba prejudicando muitas famílias também, colocando risco de muita vida. A criminalidade acho que vai aumentar mais do que já está. Eu creio que aumenta mais do que já está. Já está alto o índice de criminalidade, aí vai aumentar mais, porque aí todo mundo vai achar que vai poder andar com arma na rua. Então eu acho que eu sou contra por isso. Eu acho que precisa preencher muitos requisitos para se ter um porte legal de arma. Não, eu sou contra, eu acho que tem que ser bem treinado para isso e só as pessoas bem que sabem usar para poder usar mesmo. E não tem caso, porque eu acho que não pode qualquer um ter uma arma que é perigosa. Só a favor, sim. Porque, né, o motivo da proteção também, né, muitas pessoas, né, não tem como se proteger, né. Só a favor. E o porquê? Porque é para o povo se prevenir dos assaltantes, dos ladrões. A opinião da população na rua, né, também, sobre... Eu vou voltar aqui com os vereadores, né, sobre esse tema. Eu quero fazer as três perguntas que seriam feitas nesse plebiscito proposto, né, no Senado, mas para que eles possam saber, né, vocês terão que responder, né, essas perguntas de uma maneira breve, justificando aqui cada questão. A primeira pergunta, deve ser assegurado o porte de armas de fogo a cidadãos que comprovem bons antecedentes criminais e com residência em área rural? Pode ser liberado? Delegado, sim ou não? Rapidamente, só sim ou não? Sim, é uma área de grande vulnerabilidade. Eu vejo que na residência, até, eu acho que nesse caso, por exemplo, a pessoa, ela pode sim e se, hoje em dia, é enorme o número de assaltos que a gente vê na área rural, o vereador Buquerque, ele foi da área ambiental, atuou muito nessa área e a vulnerabilidade de quem mora em uma casinha dentro de um sítio ou de uma colônia, é muito difícil. Agora, sempre com esse requisito, de comprovar a necessidade de demonstrar aptidão para o manuseio e a condição psicológica. Em áreas mais afastadas. Já o Buquerque é favorável? Também sou da mesma opinião, eu acredito que, às vezes, as pessoas veem lá uma fazenda, fazenda bem equipada, bem aparelhada, com casas boas, até piscina, mansão, então, nem sempre ali fica o proprietário, muitas das vezes fica ali os colonos, as pessoas que, administradores, que trabalham lá. Logicamente, o administrador diz aí, o proprietário tem que fazer o cadastro dele, tem que fazer o registro dele e levar junto a Polícia Federal, essa pessoa tem que ter habilidade na prática de tiro, tem que frequentar um curso de tiro, saber o momento certo de usar essa arma, para não utilizar ela para outras finalidades. Então, principalmente no campo, no campo, hoje, nós sabemos que é muito vulnerável. O policiamento na cidade, hoje, já está praticamente escasso. a gente nos patrulhamentos normais nos últimos governos cada vez menos a contratação de policiais militares, de policiais civis, de concurso para promotor, de concurso para juiz, a gente só se vê diminuindo. Então, o que nós precisamos realmente é dar condições para essas pessoas que moram no campo ter condições de se defender. Tem muitos ataques a propriedades rurais e tem feito muitas vítimas. A primeira pergunta deu sim. Já o estatuto deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte ao cidadão que atenda aos requisitos objetivamente definidos por lei? Você acha que ele tem que ser revogado o estatuto? Não, eu não acho que eu entendo que é revogado não, mas aprimorado sim. Aprimorar em alguns aspectos, principalmente essa questão do morador de área rural ou distante. incrementar uma penalidade maior para pessoas que portem arma de uso exclusivo das forças armadas. Hoje se usa o fuzil a ponto 50. Nós aprendemos em Garça isso há 15 anos atrás. Não sei se o Buquerque lembra disso. Em Garça, numa fazenda, uma ponto 50. Você não ouvia falar muito de ponto 50, não era? Estava de posse de uma senhora, né? É, isso, nós tivemos, foi Marília, nós fomos lá, Polícia Militar, Polícia Civil, todos fizem uma pressapreensão, estava na digna época e hoje não, hoje você vê em qualquer assalto de carro forte está lá para destruir o carro forte, derrubar helicóptero. assurdo e a pena é essa mesma, derrubar helicóptero, como disse o vereador Albuquerque. Então, realmente, precisa ser aprimorado e estabelecer obrigatoriedade, inclusive, para o governo federal de um investimento maior na fiscalização desse tráfico de armas para o Brasil. Revogar o estatuto ou não, Albuquerque? Na CCJ, na Comissão de Justiça lá do Planalto, está sendo bem discutido e, logicamente, que algumas alterações, algumas mudanças têm que ser feitas. Até está sendo proposto para tornar-se crime de hondo o porte desse tipo de armamento. É uma das formas da gente realmente coibir e saber que o marginal, o portador dessa arma aí, ele vai passar mais tempo recolhido e, com isso aí, os futuros marginais vão pensar duas vezes para partir para a criminalidade. Mas, infelizmente, falta muita ação por parte do governo. Digo mais uma vez aqui, por parte do governo federal, governo estadual, ainda falta muita ação. As nossas fronteiras, a forma que é fiscalizada, hoje, a população fica praticamente naquela lá. Será que eu vou para a rua? Olha, eu vou para a rua fazer a compra, eu vou no banco? Então, ele já sai preocupado de casa, os pais já recomendam para os filhos, a gente já recomenda para os netos, olha, cuidado, olha, cuidado com o celular, cuidado com a bolsa, cuidado com a mochila. Infelizmente, nós somos, assim, mais refém do que o próprio marginal. Então, a população de bem, hoje, não tem tranquilidade para sair às ruas, para ter o seu carro, para andar com tranquilidade. Hoje, simplesmente, o marginal chega com armamento pesado, desce, monta no seu carro e vai embora. Isso daí, nós temos assistido constantemente. Então, tem que mudar, alguma coisa tem que ser feita. E a terceira pergunta, isso muda, a questão da posse, trocando porte por posse. Você acha que o estatuto deve ser revogado, substituído por uma nova lei, que assegure a posse ao cidadão que atenda aos requisitos objetivamente definidos por lei. Posse significa manter uma arma de fogo em casa ou no trabalho, enquanto que porte se refere ao direito de circular armado em público. Você acha que deve-se ter, então, a posse, a posse ou porte? Liberar o porte é você liberar qualquer pessoa sair na rua com um revólver. Ou você acha que você deveria ter o porte liberado ou somente a posse? Eu penso assim, hoje, os nervos estão à flor da pele. Hoje, a nossa juventude estão aí, não só a juventude, a população média de média idade, eu não digo assim os idosos, mas hoje a gente nota muito apelo para ter um pouco de paz. Como foi lançado lá atrás, quando foi instituído o desarmamento, foi lançada aquela campanha da paz. Sou da paz. Sou da paz. Hoje, nós estamos pedindo paz, tranquilo. Olha, gente, calma no trânsito. Hoje, o trânsito está violento e as pessoas, muitas vezes, numa discussão de trânsito, descem armadas, atiram no outro, tiram a vida do outro. Então, nós precisamos rever esse momento aí, porque sem você dar o porte para essas pessoas, já ocorre N homicídios, você imagina você liberando para a pessoa, porque a pessoa de bem, ela vai lá, ela está bem naquele momento, ela está psicológica bem, ela se prepara para ir lá e fazer o exame psicológico para tirar o porte de arma. Ela tirou o porte de arma, ela está numa situação difícil financeira, problema com o julgar em casa, problema com os filhos, perde o emprego, ela se transforma totalmente. Aí ela sai armada na rua, ela vai ser mais uma para tirar a vida do próximo aí na rua. Então, tem que se pensar, eu, meu voto seria não, eu sou o contrário. não o porte e somente a posse de arma? Eu também, eu comongo do mesmo pensamento do vereador Albuquerque, de votaria também, contrário ao porte na rua, isso deve ser único e exclusivamente de forças de segurança, forças de justiça, polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais, segurança particular também, juízes, promotores e também empresariais armadas. Aí sim, treinados, pessoas que estejam preparadas para aquela finalidade, se preciso for, terão que agir, obrigatoriamente que agir. Fora disso, não há necessidade, até porque, volto no início da nossa fala aqui, da minha fala, de que, se o indivíduo for abordado no assalto, ele vai ser pego de surpresa, não terá tempo, dificilmente terá tempo para reagir, como aquele rapaz que estava com a criança no colo, e reagiu, e eu vi, eu vi depois que talvez ele não fosse atuar da forma como fez novamente. Quantos nós já tomamos conhecimento, até de policiais, que tombaram em um semáforo, com um assalto para levar a motocicleta, quantos? no Rio de Janeiro, São Paulo, quantos? Não tiveram tempo de reagir, morreram com a arma na cinta. Então, eu totalmente contrário à liberação total também de arma de fogo para uso na rua. Nós estamos vendo o exemplo nos Estados Unidos, como é que funciona o negócio lá, como é que está. Volta e meia, o cara pega um monte de arma, munição, sobe num prédio, como aconteceu esses dias, de lá de cima, executa inúmeras pessoas, estavam se divertindo, num evento, não dá. Eu acho que tem que ter limitação, tem que ter restrição, sim, e quem estiver armado na rua, grade. Eu tenho algumas referências aqui, de alguns países, como é que funciona, por exemplo, na Alemanha, não é fácil conseguir uma licença para possuir uma arma de fogo, a chamada Weinfelschein, que o cidadão deve comprovar de forma concreta que corre risco ou tem que garantir segurança de um objeto que se aplica a políticos ou serviços de segurança, mesmo que a permissão tenha sido dada, ela restrinja o porte, como, por exemplo, em festas e eventos. Então, também lá tem a restrição forte sobre armamento. Nos Estados Unidos é diferente, o direito de portar armas é garantido pela segunda emenda da Constituição de 791, em 36 estados americanos, como Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, também Florida e Georgia, lá não há exigências legais para o registro de armas. Então, lá não precisa registrar armas, você pode comprar arma à vontade, acho que talvez é um dos países mais liberais na questão do armamento são os Estados Unidos. Já na França, quem precisa comprar arma, acreditados a um porte de arma no país, devem ter ao menos 18 anos e são obrigados a determinar aqui uma razão genuína também, tem que explicar por que, quais motivos vai comprar arma. no Reino Unido, a posse de arma de fogo no Reino Unido é um privilégio, não um direito, lá que a permissão só é dada a quem apresente bons motivos que a polícia não considere ameaça à segurança pública também, então lá no Reino Unido também é assim. Na Espanha, para solicitar o porte de armas do tipo B, pistolas e revólveres, o cidadão deve ser maior de idade e apresentar seus motivos também que justifiquem a posse de arma. No Japão, o cidadão precisa frequentar um dia inteiro de aulas, para passar uma prova escrita e outra também de tiro ao alvo, com no mínimo 95% de acertos. Então, é rígido lá para você conseguir comprar arma no Japão. Então, alguns exemplos aqui de alguns países, como é que está funcionando lá o porte e a posse de arma nesses países. E, para fechar esse bloco, quero destacar a participação do vereador Marcos Sezende, que também deixou a sua opinião. Confira. Eu acho que a sociedade brasileira não está preparada para uma discussão e aplicação imediata de um estatuto de desarmamento no nosso país. A nossa sociedade é uma sociedade muito mais conservadora. E esse é um tema que deve ser bastante discutido, bastante amadurecido com a comunidade para que a gente possa efetivamente implantar um estatuto como esse. Países com esse armamento solidificado estão demonstrando aí na mídia os crimes e os atentados que estão acontecendo fruto desse armamento que pode desencadear uma série de problemas. Então, aqui no nosso país, que é um país tropical, que é um país de pessoas felizes, eu acho que nós devemos tomar muito cuidado, muita cautela e estudar com muito detalhe esse assunto. Agora, você é a favor do armamento ou não? Não. Eu, a princípio, não sou a favor do armamento. Eu poderia ser a favor de uma discussão ampla desse assunto, ou via a grande maioria da população brasileira, não é? mas, se ocorresse, ter uma série de critérios para que nós pudéssemos ter esse processo de armamento. Não como é hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que você compra uma arma na internet, que você compra uma arma até numa mercearia. Eu acho que nós devemos ter alguns critérios para que a gente possa ter uma operação nesse sentido. Então, está a opinião do Marcos Rezende. A gente vai para mais um intervalo aqui, depois a gente vai fechar essa discussão aqui da questão do Estatuto de Armamento no nosso programa. Hoje, com a presença do delegado Wilson Damasceno, também do José Carlos Albuquerque, vereador e também ex-policial militar. Já voltamos. Estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso debate democrático de hoje, falando sobre o Estatuto do Desarmamento, também aqui com a presença do delegado Wilson Damasceno, presidente da Câmara e também o policial da Reserva, vereador, José Carlos Albuquerque, também da Associação de Cabos Soldados aqui de Marília e falando um pouco a cada um a sua opinião em questão ao desarmamento. Um é um pouco mais contrário de ter a facilidade com as armas, essa facilitação de ter as armas em casa, também o porte. Já o outro aqui coloca um pouco mais razoável na questão do armamento, as pessoas podendo, algumas pessoas podendo já ter a sua arma em casa também. E nós temos mais duas opiniões de vereadores. Antes de voltar à discussão com eles aqui, quero chamar o próximo vereador, o vereador Cícero, para também dar a sua opinião aqui, deixou gravado com a gente. Confira. Simples, eu sou totalmente contra o armamento, Érica. Eu acho que, primeiramente, tem que ter uma reforma política para se discutir isso. em outros tempos, em outros tempos atrás, que falava muito, várias campanhas do desarmamento, que fez campanha, arrecadou milhares de armas, teve aquela propaganda de passar aqueles maquinários destruindo armas. Valeu alguma coisa? Ao contrário, os bandidos se armaram ainda mais, porque agora foi diretamente para eles as armas. Tudo que acontece no país, se não for feito um trabalho, inicialmente político, no nosso Congresso, que discuta os problemas da fronteira do nosso país. Não adianta fazer trabalhos internos se a fronteira não tem o trabalho feito pelo governo a nível de Polícia Federal, Exército, que barre aí. Então, eu sou contra o armamento. Eu acho que está faltando um pouco nas famílias, nas pessoas que pensam em se armar. Eu acho que deveria pensar mais na família, no amor ao próximo, porque você se armar, você vai arrumar um problema para si. Quantos exemplos tem de pessoas que têm uma arma em casa e que cometem barbaridades? Quantos exemplos nós temos aí? Então, após as discussões, que tem uma reforma política, que trate desse tema, aí podemos abrir um debate nacional a nível de cidade, com a população, para a gente reforçar e tentar atingir o máximo de um objetivo, não de armar, porque isso não vai levar a nada, de dar esse exemplo. Onde tem exemplo de países que liberam armamento, estamos acompanhando as barbaridades que acontecem em alguns estados dos Estados Unidos que têm liberação de arma. Estamos cansados de ver o que tem acontecido. Então, nesse momento, eu sou totalmente contra o armamento. Está aí a opinião do vereador Cícero da Silva, sobre também, diz que é totalmente contrário à questão da pessoa poder ter o porte de arma, ter a posse da arma, sair com a arma nas ruas. É uma opinião um pouco mais firme, contrária, não é, delegado. É, eu acho que é por aí, tem que ser mesmo firme, porque quando você fala em arma de fogo, você está falando em perda de vida, porque a partir do disparo, a consequência geralmente é fatal. Então, é importante mesmo primeiro pensar bem nessa história, para depois decidir. É algo, como disse, não me recordo agora qual o vereador que falou aí, também. É algo que tem que ser muito debatido. Eu não sei se é 2018, nós já estamos chegando em 2018, se há tempo suficiente para essa discussão ampla no país e tomar uma decisão acertada em relação a essa questão. Porque tem conhecimento maior, eu, como delegado de polícia aposentado, já de 26 anos de atuação, o vereador Buquerque, que está na reserva, quantos anos de atuação na vida policial, a gente tem uma noção, um pensamento mais claro em relação a essa questão. Agora, a população em geral que trabalha, sai de casa de madrugada, vai trabalhar, volta para casa à tarde da noite, dia seguinte, já está indo trabalhar de novo, ela não está parando para pensar nesse negócio de arma, ou se deixa de ter arma. que é trabalhar, ganhar o dia a dia. Agora, daqui seis meses começar a discutir isso aí, não. Eu acho que é meio precipitado, deveria ter sido conversado isso lá atrás, já vim conversando. Eu, mesmo eu, que tenho uma atuação parlamentar, não estou familiarizado com essa discussão que está no Senado, o vereador Buquerque ainda está, buscou lá e tal, mas eu não estou. Imagina a pessoa que está preocupada em tocar a vida dela na indústria, no chão de fábrica, que vai lá votar. É complicado. Então, é importante, sim, debater mais essa questão, prolongar um pouquinho. Para que casar com eleição de Senado? Ou, ali, ano que vem, eleição para governador, presidente, tudo mais. fazer junto, né? Com calma. É porque, na verdade, o que está motivando ainda mais essa discussão da questão do armamento, do estatuto em si, é o aumento exagerado da violência no Brasil. A violência tem a ver com a criminalidade. Mortes de um ano só. Ela tem a ver com a crise. Com a crise também, muito bem lembrado, o vereador Buquerque, com a crise financeira, que não tem jeito, acaba um ou outro, desgarra da vida, da vida, correta, a vida lista, acaba sendo influenciado e comete atos que talvez não faria se não estivesse em determinada situação, enfim, tudo isso contribui para essa violência que está aí. Agora, hoje, o que está faltando, e o vereador, foi muito bem também, o vereador Buquerque, a gente não pode esquecer isso, é a desestruturação nacional das instituições de segurança pública. no Rio de Janeiro, está lá, olha a situação que se encontra. Perdeu o controle. Perdeu o controle. São Paulo, ainda com muita dificuldade, eu falo isso porque eu aposentei recentemente, com o quadro reduzido drasticamente, tanto de escrivão, investigador de polícia, delegado de polícia, agora vai ser retomada uma contratação, a polícia militar, ela tem uma expectativa nos próximos anos de redução enorme no quadro, no efetivo de policiais militares. Porque muitos aposentam, outros vão para outras carreiras, salários pequenos, não fica na carreira, é vocacionado. Mesmo vocacionado, não fica. Ele vai buscar uma carreira que seja na área jurídica, na área do fórum, para que ele tenha uma remuneração melhor. Isso esvazia, dificulta o policiamento ostensivo, a gente sabe que dificulta. Preventivo, então, nem se fala, né? Exato. Então, tudo isso, todos são fatores que contribuem. E não vai ser colocar uma arma na cinta, cada um, que vai melhorar isso, não. Quando você colocou a situação aí da segurança pública, e desse previsito para com a população, para o ano que vem, daqui seis meses, você não vê nenhuma mídia, nem o próprio governo federal fazendo qualquer menção em mídia, alertando e preparando a população para esta votação. Então, assim, simplesmente vai chegar, vai colocar o tema lá no dia da votação, as pessoas estão... Mais uma aprovação. É temerário. Então, acaba acontecendo uma aprovação. Até porque é uma discussão que está se iniciando ainda no Senado, né? Se isso for aprovado pelos senadores, deve passar pela Câmara dos Deputados para depois ir para a sanção do governo federal. O espaço de tempo é muito curto para você preparar essa população para ir às urnas para decidir algo que vai ter a vida aí na rua das pessoas. de repente a prova é para você dar o porte de arma aí e qualquer um vai ter a facilidade para tirar o porte de arma e andar armado aí. Se nós reduzimos aqui comprovadamente mais de 42% os homicídios com essa lei... É um retrocesso. Nós vamos retroceder. Então, eu acredito que nós temos que realmente dar suporte para a nossa população. Nós temos que cobrar das vezes que são maior segurança, maior controle de entrada e saída do nosso país. Então, eu acho que com a visita do ministro Kassab aqui ele deixou bem claro que com esse satélite que o Brasil lançou vai ter condições de fazer um mapeamento maior, um policiamento maior em fronteiras. Algo desse tipo tem que ser feito. Uma valorização salarial que venha contribuir para a retenção dignamente. para a retenção do policial na carreira. Hoje nós somos... Você perde bons policiais para outras carreiras. Hoje nós vamos... O governo do Estado de São Paulo vai empregar uma modalidade nova, já foi aprovado já na Assembleia Legislativa. O policial militar depois de passar para a reserva ele pode ser chamado a ser convocado para trabalhar mais cinco anos. Então, se essa moda pega, nós não vamos ter novos concursos. Nós vamos chamar porque é interessante para o governo porque ele vai chamar esses policiais tanto delegados como policiais civis que aposentou que está ali ainda com qualidade de vida para trabalhar e ele vai ter mais um salário a mais, um padrão a mais, ele vai ter incentivo em que ele voltar. E o governo também vai deixar de gastar também com cursos, com formação. É uma saída, é uma opção para a população ter um pouco mais de segurança nas ruas? É, com certeza é. O governo do estado nesse sentido a gente tem que apoiar. Mas o que nós precisamos na realidade é uma resposta muito rápida para que a população possa não só sentir que está segura mas de fato ter segurança. Vamos ouvir agora o vereador Maurício Roberto também, né? Que também participou e é policial militar também conhece, né? A estrutura da polícia militar e tem a sua opinião sobre a questão do armamento. Quando ele foi instituído eu entendo que foi uma boa contribuição para o país. Mas com o passar do tempo a gente percebe que a medida no meu ponto de vista não foi adequada em não permitir não autorizar que o cidadão comum tenha o seu armamento. Eu sou favorável sim a que ele tenha direito de comprar o armamento. Da mesma forma que é um bem eu acredito que bem trabalhado bem orientado bem treinado ele vai usar a arma com bastante tranquilidade para a sua defesa. Eu comparo muito com o carro. O carro também é um veículo que serve para N questões levar uma pessoa ao hospital levar um filho na escola mas ele pode ser usado como arma. Se ele não for usado de forma adequada de forma inteligente de forma dentro dos parâmetros dentro da legalidade ele pode sim ser usado como arma. O armamento armamento de fogo que diz aí o estatuto dos armamentos é igualmente. Inicialmente é para fins da sua defesa o proprietário de um imóvel rural que tem um pouco de dificuldade com o policiamento rural e assim por diante. Então essa pessoa ele estaria um pouquinho mais segura desde que ele usasse com os critérios que a lei adotasse. Portanto eu sou a favor sim do direito da pessoa ter a arma dele em casa. Só faça aqui uma observação é um direito de ter uma arma em casa diferentemente do americano que tem o direito de comprar quantas armas ele entender e o seu recurso for possível. E aí vai gerar aquelas tragédias que nós já conhecemos pela imprensa. Portanto o direito dele comprar ao menos uma arma e usá-la de acordo com a orientação legal de acordo com a necessidade de acordo com a sua consciência e dentro de uma moderação de maneira que ele não traga transtorno nem para ele e muito menos para os demais seres vivos do nosso planeta. Essa então é a sua opinião do vereador Maurício Roberto também que é um pouco mais maleado também ele acredita que a população poderia sim ter só você saber usar ele até fez um comparativo com a questão do carro você tem um carro pode ser usado para coisas boas e também pode ser usado para matar qualquer coisa vira arma na mão das pessoas não importa se é revólver você tem alguma coisa estou com como ele disse um bastão de repente alguém está com um bastão e naquela hora acha que vai fazer alguma coisa com aquele bastão de se defender ou agredir alguém e o outro de repente está armado e aí uma arma de fogo legítima defesa não importa se é um revólver ou arma de fogo se é uma munição ou algo parecido a gente vai já praticamente encerrando aqui a nossa discussão de hoje nesse debate democrático falando sobre o estatuto de desarmamento queria agradecer a presença do vereador delegado Luiz Dalmassen também colocando aqui o seu posicionamento sua opinião sobre o assunto eu que agradeço a participação nesse momento aqui trazer um pouco da nossa experiência pessoal da nossa posição daquilo que entendo em relação a esse assunto que também devo discutir ao longo do tempo até que seja ou não apresentado esse plebiscito deixar meu abraço a você aqui a toda a equipe pelo belo trabalho que vocês têm desenvolvido na Câmara Municipal dinamizando essa comunicação com a sociedade marilhense com a população de Marília que é muito importante para nós vereadores mostrarmos aquilo que estamos fazendo aquilo que pensamos em prol da nossa cidade cumprimentar o vereador Albuquerque um vereador de quatro mandatos que tem uma trajetória de serviços prestados por Marília e trouxe hoje também a sua posição deixar aqui meu abraço a ele Muito obrigado Albuquerque pela presença e também participação no nosso debate democrático Dessa mesma forma também quero essa oportunidade para amenizar o trabalho da TV Câmara é uma oportunidade da população estar acompanhando o debate acompanhando o andamento do que está acontecendo no Senado Federal na mídia principalmente nas pesquisas do Datafolha do Estadão isso é muito importante e o nosso presidente delegado Luiz Damasceno também tem dado essa total abertura aos trabalhos de imprensa aqui na nossa TV Câmara aqui na nossa Câmara Municipal então também quero parabenizar por entender essa necessidade de levar até a nossa população a possibilidade de estar acompanhando os trabalhos dessa casa logicamente que cada vereador tem uma forma de pensar tem uma forma de agir e por isso que chamamos de parlamentos de democracia e no final eu até deixo aqui uma proposta para o nosso presidente e nós podermos estar abrindo a nossa casa aqui para fazer um debate maior com a população referente ao tema quem sabe no ano que vem a gente poder estar reunido com a população nas escolas levar esse tema para que nós possamos preparar essa população para que amanhã depois que for votado e for ter esse previsito a população vai estar realmente bem preparada tá certo obrigado professor os dois encerramos então mais uma discussão aqui no nosso debate democrático hoje com o tema estatuto do desarmamento mais importante é que podemos abordar os dois lados deixamos aqui a decisão final com você aí em casa é você que vai definir a posição a seguir a gente não está colocando aqui a goela abaixo não nós queremos formar sua opinião e sim esclarecer suas dúvidas debater democraticamente e nós voltamos na próxima semana com mais um tema em destaque aqui no nosso cotidiano assista nossas reprises acompanhe sempre a nossa página no youtube também a fanpage no facebook e até a próxima edição do nosso debate democrático até a próxima tchau tchau tchau